Logo, a sua utilização não será nunca justa. Segundo, a própria Constituição é contraditória. Por um lado, está fazendo a sua referência a ter todos os erros, ter todos os erros e ter todos os poderes do Presidente. Portanto, uma Constituição não é um sistema de direito. Se não é justa e democrática, imediatamente a Constituição não vai cometer e proteger. Então, acho que nós devemos ter, eu, o Dr. Leste Sugiro, que tem mais cautela no quanto se faz referência à Constituição. O Dr. Leste Sugiro, uma realizada Constituição, é a minha sugestão. Outra coisa é levar as reservas mundiais. Mas não é, não é, não é, portanto, chamar a atenção que está, precisamente, na Constituição, e a gente fala, se a terra é propriedade inicial do Estado, não precisa ter reservas mundiais, porque todo o território é uma reserva mundiais do Estado. É preciso ter essa reserva mundiais do Estado, que é todo o território, porque todo o território é propriedade do Estado. É ter as reservas que não sejam postadas, sejam as reservas das comunidades. Portanto, a preocupação que está a ter agora, era refazer a demarcação imediata e a promoção das terras comunitárias, das reservas comunitárias, porque só que há um acionamento que não podem ter invadidas por ninguém, nem pelo próprio Estado. Portanto, porque o Estado pode ocupar qualquer outra terra. Eu não preciso fazer reservas no bem, não sei o quê, se o território, na Constituição, é exato, propriedade do Estado. Então, porquê que eu vou precisar de demarcador duas vezes o território? Não é, portanto, é a mesma coisa, que eu tenho um bom armazém, só estou de um armazém, e tenho, ora, a minha reserva dentro desse armazém é essa área. Não preciso, porque todo armazém é a reserva. Então, acho que essa questão que nós, aqui como grupo, devemos tentar fazer, leva capaz, tudo para o Estado, diretamente, fazer a demarcação, a proteção, a cedência, porque tem muitos pedidos de gerentes de terras comunitárias que não foram ainda aprovadas, mas poucas terras, poucas comunidades receberam o título. Por último, também temos abordado muito a história da indemnização. Quando o Estado vai indemnizar, vai indemnizar com a minha vida queira. O meu, quer dizer, o Estado estava a usar, para fazer uma situação de ideias. Portanto, eu acho que, nós, como dizemos, desde as vezes, mas continuamos a batalhar, que o problema das demolições não está na indemnizações. Estamos a dizer a eles, portanto, eles podem partir e usam o dinheiro, mas também estão a fazer isto. Não. Porque, se da gente, as demolições, o problema não está nas indemnizações. As indemnizações podem acontecer, portanto, eu preciso que o dinheiro seja para construir casas, bases sociais, do que para indemnizar demolições. Portanto, quando nós ficamos dizendo que pode haver demolições sim indemnizadas, nós estamos a dizer, o interesse privado pode ser protegido com o meu dinheiro. Não pode. Portanto, acho que as demolições têm que ser percebidas, primeiro, como direito às pessoas a terem acesso àquela terra, não é a outra, aquela terra como o rico. Eu posso ter direito à terra, ou conflito por um condomínio, porque é que o rico pode ter direito e eu não. Então, os meios a proteger, as demolições nunca podem ser defendidas, só porque soube a indemnização. Segundo a interpretação de direitos humanos, a demolição é um crime. Demolição e desalujamento é considerado um crime, que, segundo as Nascimento Unidas, só poderá acontecer caso não hajam outras alternativas e que tenham desgudado todas as possibilidades. Então, não é fácil deixar só a indemnização. O dinheiro nosso vai ser para os ricos brincarem com o nosso dinheiro. Então, as questões, as questões que eu penso que eu vou trabalhar na interpretação das normas, poderia ter, mas também, a Constituição, as reservas do comunitário, dos espaços comunitários, e a questão de não obrigar as demolições, continuando a dizer não, não e não, às demolições das normas daqueles.